Seus olhos têm um brilho do luar Com a brisa da manhã A sua pele tem um cheiro Cheiro de hotelã Eu viajo no seu corpo Num barquinho de papel Os seus beijos têm sabor Tem sabor de mel Quando eu te conheci Logo me apaixonei Me encantei com seu sorriso No seu corpo viajei Um louco de desejo Flutuei até o céu Doido pra provar seus beijos Que tem sabor de mel Seus olhos têm um brilho do luar Com a brisa da manhã A sua pele tem um cheiro Cheiro de hotelã Eu viajo no seu corpo Num barquinho de papel Os seus beijos têm sabor Tem sabor de mel Sabor de mel Seus beijos têm sabor de mel Quando eu te conheci Logo me apaixonei Encantei com seu sorriso No seu corpo viajei Um louco de desejo Flutuei até o céu Doido pra provar seus beijos Que tem sabor de mel Tem sabor de mel Provar seus beijos Que tem sabor de mel E adiós Que tem sabor de mel Que tem sabor de mel A cada feedback Que tem sabor de mel Que tem sabor de mel Obrigado.